A receita de hoje está apaixonante, gente! Você já comeu moelinha assim? Depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai correr para fazer! Bom, para a gente começar nós vamos precisar de 1 kg de moela. Gente, olha só, eu limpei toda a moela, tá vendo? Raspei essa parte aqui de cima. Nós vamos colocá-lo numa panela em cheiro de água até cobrir. E adicionar 100 ml de vinagre. E aí a gente vai deixar ferver, depois é só a gente escorrer e dar uma lavadinha. Bom, numa outra panela vamos adicionar 1 fio de óleo, 3 dentes de alho e 1 cebola picada. E aqui nós vamos refogar tudo muito bem. Agora é só a gente acrescentar a moela fervida. Vamos temperar com os temperos da sua preferência, tá? Que eu estou colocando sal, chimichurri, tempero Ana Maria, colorau, orégano. Mas tudo aqui é o da sua preferência. Vocês não vão acreditar no sabor que fica essa receita, gente. É muito deliciosa, de verdade. Se você nunca comeu essa carne, eu te aconselho a comprar a moelinha de galinha e fazer pra você ver que delícia e que incrível que fica. Bom, aqui eu coloquei água até cobrir. E deixei no fogo por uns 10 minutinhos. E olha só como já ficou. E pra dar uma incrementada e um sabor a mais nessa receita, nós vamos adicionar, então, as nossas moelas, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, uma cebola fatiada e tomate a gosto. Eu estou utilizando tomatinho cereja, mas você pode utilizar o tradicional. Para o molho ficar mais saboroso e dar aquele toque especial, nós vamos colocar o suco de uma laranja. E também uma colherzinha de café de molho shoyu. Essa parte é opcional, tá, gente? E se você gostar bastante de molho shoyu, pode colocar mais também. E já ficou pronto essa delícia. Olha só o colorido dessa receita. E pra dar aquele toque especial e aquele verde na receita, cheiro verde a gosto. Eu quero saber, gente, você gosta de moela? Me conta aqui como que você costuma fazer aí na sua casa. Ah, claro, e se você ainda não compartilhou essa delícia, não esqueça de compartilhar aí pra me ajudar. assim você ajuda bastante na divulgação aqui do nosso trabalho e nos incentiva a trazer mais vídeos assim, direto ao ponto pra vocês. Estão me perguntando aqui nos comentários quanto tempo que eu deixei no fogo. Gente, 10 minutos, tá bom? até que ela fique cozida, depende, claro, de fogo pra fogo. Ai, não esqueça de colocar aquela notinha no final do vídeo, de 0 a 10, quanto que você me dá pra essa receita. Bom, pessoal, me conta o que vocês acharam da receita. Eu amei essa receita. Gente, beijão pra todos. Amanhã tem mais receitinhas novas aqui. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.